Como essas caixas da Super 7 são lindas! Cara, olha isso! É nostalgia pura, velho! Saia, luva e dá para mostrar, né? Cara, realmente é uma caixa que foda de jogar fora, mas eu não guardo caixa, né? Não tem frescura nesse canal não, cara. Quando eu falo que eu não guardo caixa, eu não guardo mesmo, né? Sinto muito aí o pessoal que guarda, que vai ficar chateado com esse vídeo, mas que caixa para mim, né? Serve só para o povo da reciclagem mesmo. Um abraço! Tchau! Tchau! Tchau!